Pelo que eu vi na comparação, os notes com 30x50 é uma boa pra quem vai jogar competitivo no low e médio e 30x60 pra alto, 30x70 pra ultra e 30x80 acima disso. Ó, eu vou botar a minha visão em cima disso. 30x50 é pra quem quer jogar realmente... Ó, 16x50 já vai ser excelente pra você que vai jogar jogo competitivo. CS, Valorant, entra Fortnite nessa lista também, porque eles tem agora um modo bem levinho ali. Oh, Rainbow Six. Rainbow Six também. Esses jogos, cara, eu não vejo necessidade de uma placa de mais forte do que a 16x50. Agora, se você quer jogar jogos... Vamos colocar aqui um Forza Horizon 5, que é uma qualidade legal que você vai querer jogar no médio, né? Porque o carro fica mais bonito. Pelo menos, né? É, você vai querer jogar até um Lost Ark, que apesar de ser um jogo... MMO é um jogo um pouquinho mais pesado. Começa a vir pra esses jogos, né? Ou jogar os jogos lançamento também. Você quer acompanhar os lançamentos, mas quer jogar, tipo, não se importa jogar no alto. Você pode jogar no mínimo, tranquilamente. 30x50. Aí, se você quiser jogar os jogos lançamento no alto ultra, 30x60. A 30x70 eu já acho que é pra quem quer jogar em 2K. É. Eu acho que... Eu já subiria a resolução, né? É, porque eu acho que... 30x70... A 80 é muito mais, só que a 80 já é fora de... De preço... É, entusiasta. Entusiasta pega 80, mas acho que a 70 é pra quem quer jogar em 2K. Ou assim. A 70 tem aqui, a 70 você consegue, talvez, brincar em 4K até. Sim. Pra explorar realmente acima do Full HD. Ah. A 80, cara. Mas, então, acho que essa é a divisão. Então, essa live até mostrou bastante isso. Então, vai muito de você. Por exemplo, eu tô muito feliz com o Legion, porque eu jogo jogos que encaixam na placa de vídeo dele, né? Que são jogos que eu jogo muito Lost Ark, Forza e de vez em quando eu dou as caras no CS lá no grupo do TC lá do pessoal jogando. Mas, pra mim, a 30x50 me satisfaz muito bem e eu não sinto falta da 30x60. Mas, se eu jogasse jogos pesados, tipo God of War, CS jogar... Tem algum lançamento grande aí? É que também o lançamento de jogos dá uma pausada, né? Tem algum lançamento recente grandioso? Dying Light. Dying Light também é uma placa... Dying Light seria legal se tem uma 30x60. O que mais? É. Vê lá. Jogos pesados. É que não tem muito lançamento recente. O horário já é antigo, né? O novo aí foi só pra Play 5. Vocês entenderam, né? Acho que eu viria mais ou menos nessa linha de pensamento aí. O Eduardo falou que 2K joga na 30x50. Então, mas aí... 2K dá pra jogar, né? Mas depende do jogo e depende da qualidade gráfica também. A 30x70 você vai jogar 2K numa qualidade gráfica bem legal, né?